O tombamento do patrimônio histórico e artístico nacional é o tema da série especial que você passa a acompanhar no Senado agora. Na primeira reportagem, apresentamos um panorama do acervo precioso das cinco regiões do país. A nossa viagem começa com a equipe da TV Senado na cidade de Goiás, onde a forte arquitetura colonial contrasta com a modernidade de Brasília. Confira a matéria de Dante Ascioli. O município, que hoje tem 24 mil habitantes, nasceu no século XVIII, durante a corrida pelo ouro no interior do Brasil. É a maior área tombada em arquitetura colonial na região centro-oeste. Aqui, as escolas, o posto de saúde, a prefeitura, a justiça, tudo funciona em prédios tombados pelo patrimônio histórico. A gente tem tentado fazer um trabalho de educação patrimonial nas escolas, com a comunidade, em parceria com o IFAM, para que as pessoas tenham esse entendimento. Em Goiás, o turismo é o motor da economia. Além de todo o conjunto arquitetônico, o IFAM protege algumas edificações isoladas. A casa de câmara e cadeia, onde hoje funciona o Museu das Bandeiras, o antigo quartel, o Largo do Chafariz e seis igrejas do Brasil Colônia, erguidas entre 1743 e 1790, incluindo todas as imagens, as alfaias litúrgicas e os móveis antigos. Do centro-oeste, vamos dar um giro pelo Brasil e, com o apoio das TVs legislativas, conhecer os bens tombados em outras regiões do país. E o passeio começa a 1.500 quilômetros daqui. O Rio de Janeiro guarda o maior número de bens materiais tombados pelo IFAM. São 14 conjuntos e 13 equipamentos urbanos, 62 edificações, 6 jardins históricos e parques, 12 paisagens naturais, 10 bens integrados e 4 coleções e acervos. O Teatro Municipal foi tombado em 1973. O prédio em estilo eclético, inaugurado em 1909, foi inspirado na Ópera de Paris. Considerada a principal casa de espetáculos do Brasil, o Municipal já passou por quatro reformas. Tudo para preservar o significado histórico e cultural deste gigante centenário das artes. Vamos agora para Belo Horizonte. Em Minas Gerais, o IFAM é responsável pela preservação de 13 conjuntos e 16 equipamentos urbanos, 162 edificações, duas paisagens naturais, uma ruína, sete bens integrados, duas coleções e acervos e uma documentação textual. Destaque para a Capela de São Francisco de Assis, conhecida como Igrejinha da Pampulha. Ela foi inaugurada em 1943 e tombada apenas três anos depois. O projeto do arquiteto Oscar Niemeyer inovou pelas curvas em concreto armado e rapidamente se tornou um dos cartões postais de Belo Horizonte. O nosso giro pelo Brasil segue para Fortaleza. O Ceará tem quatro conjuntos urbanos, 13 edificações, um equipamento de infraestrutura, um jardim histórico, uma paisagem natural e uma coleção arqueológica tombados pelo IFAM. A casa onde nasceu o escritor José de Alencar, a Fortaleza Nossa Senhora da Assunção, que deu origem ao nome da capital cearense e o Teatro José de Alencar, estão entre os bens protegidos. O passeio público é a praça mais antiga de Fortaleza. Aqui, em 1825, foram executados cinco revolucionários que participaram da Confederação do Equador. Por isso, durante muito tempo, o lugar ficou conhecido como Praça dos Mártires. Vamos agora para Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, o tombamento alcança quatro conjuntos e dois equipamentos urbanos, 29 edificações, cinco sítios arqueológicos, quatro coleções e acervos museológicos. Estão protegidos o Palacete Argentina, a Igreja de Nossa Senhora das Dores, o Pórtico Central e os armazéns do Cais do Porto. No extremo sul, vamos agora para o norte do Brasil conhecer os bens tombados em Manaus. O Amazonas tem apenas quatro bens protegidos pelo IPHAN. O primeiro a ser inscrito nos livros do tombo foi o Teatro Amazonas. Inaugurado em 1896, o prédio traduz a riqueza manauara durante o ciclo da borracha. Também são tombados o conjunto arquitetônico do Porto de Manaus e o reservatório do Mocó. Uma obra de estilo neorenascentista construída em 1899 para solucionar os problemas de abastecimento de água da capital. O mercado municipal Adolfo Lisboa está entre os mais recentes bens tombados pelo IPHAN no Amazonas. Ele é um dos principais exemplares da chamada arquitetura de ferro e foi inspirado no mercado Leales de Paris. Desde 1882, é um importante centro comercial aqui de Manaus. Atenção de 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 Atenção. Amém.